bom então vamos lá eu vou colocar agora minha tinta amarelinha então coloquei muita tinta amarela pronto coloquei agora você vitória seu sexto elemento faltam só mais quatro hein eu peguei dois não tá certo glitter mais glitter vai sair muito legal e sem o ativador glitter faz isso daqui ó precisa muito do seu ativador vai colocar opa colocar um coxinha de novo não 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 é só um agulhinho aqui agora o meu sexto elemento vamos lá glitter também mais glitter vou colocar esse branquinho pronto já coloquei o seu sétimo lantejou lá lantejou lá aqui e tem esse daqui clarinha aqui também vai colocar da mãe dobra o ventaninha aqui tem esse aqui não é esses dois não se jogou esse aqui não é peguei um rolinha vai lá Pega a mão Pega a mão Pega a mão aqui em cima quando ele ficar caindo Isso Pode jogar Muito bem A feijou Agora o meu sétimo Vamos ver Vamos ver Peter de novo Vai ser puro glitter Puro glitter Eu queria tirar uma tinta Eu queria tirar Aí eu peguei algum rosa Mais glitter, pronto Agora só falta mais duas vezes Mais dois ingredientes, vai lá Pega dois ingredientes de uma vez agora Tá acabado Ah não Você pegou dois e eu peguei dois Vamos lá Primeiro eu tenho Um é Cola Muito bem Um é cola E Cola glitter E cola glitter Cola glitter, então vai Então vou colocar minha cola Vou colocar bem pouquinho de cola Aqui já tem bastante E agora a sua cola glitter Vamos lá Escolha a sua cola glitter Agora eu vou pôr o vermelho Deixa eu ver se o vermelho está aberto Está aberto Pode colocar Eu vou colocar Vou colocar muito Muito bem Toma mais um pouquinho aqui Muito bem Pronto Fecha Agora o meu Meus dois últimos O meu é glitter O meu é glitter e creme de barbear Já saiu O creme de barbear Deixa eu abrir Deixa eu abrir Deixa eu pôr um pouquinho do glitter Enquanto você abre o creme de barbear Abri Mais um glitter Creme de barbear Creme de barbear Esse é um creme de barbear Muito bem Agora a gente vai misturar Só que o que acontece Vitória Como você não usou o ativador Ele não vai dar o ponto É preciso usar o ativador Então no seu caso Eu vou colocar um pouquinho de ativador Para poder dar o ponto Vai mexendo Ué Eu vou tirar esse aqui E acabou também Vamos lá Ai Pode ver Pode Sim, sim Mexe, 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 mexe bastante Ai, eu não sei o que eu fiz Vai mexer Vamos ver Depois a gente vai ver outro vídeo Vamos ver Tá saindo muito molengo isso daqui Acho que não deu certo não Ah, você virou verde O meu virou roxo Parece é O meu tá muito molengo não O meu tá muito molengão Porra do porquinho aqui Não, tô ficando molengo Não, tô ficando molengo Porque o meu tá muito bom Existir? E aí